Quando não é a praia Na cantiga sofrida que a vida de um é do outro amortalha Quando não é a praia é o rio que espraia Quando não é a praia a garoa na pele se espalha Quando não é um sim, este sim, talvez uma falha Na cantiga sofrida que a vida de um é do outro amortalha É deixar a água ir na correntes a descer Na imensidão de si, emergir, eternecer E assim, reflorescer Água de bebê 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 É deixar a água ir na correntes a descer Na imensidão de si, emergir, eternecer E assim, reflorescer E assim, reflorescer 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 Amém. Amém.